Olá, boa tarde! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem por aí? Ótimo! Hoje eu tenho uma dica bem bacana, gente. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o quê? Um chá que vai te ajudar a afinar a cintura e ainda crescer os cabelos, gente. Bom demais, não é mesmo? E antes de começar, quem puder, deixa seu joinha já pra me ajudar a divulgar o meu canal, tá certo? E pra fazer esse chá milagroso, gente, amigo da mulherada, né? Já pensou? A barriguinha chapada e cabelo comprido? Eu sou a gente toda mulher, não é mesmo? Então pra fazer esse chá milagroso nós vamos precisar de meio litro de água filtrada Meio litro de água Uma colher de chá de cravo da Índia Isso mesmo, ó, gente, aquele cravinho da Índia, ó E quem é que não conhece hibisco? Gente, essa maravilha, assim, esse é nosso aliado, né? É tudo de bom Ele é rico em vitaminas, ele ajuda no emagrecimento Ele ajuda no combate da... na melhora, né? Da celulite Ele ajuda também na aparência da pele, gente Tá? Esse chá, ele é... ele é milagroso Hibisco é tudo de bom Tá certo? Então nós vamos usar também uma colher de sopa de hibisco Como nós vamos preparar? Então os ingredientes são esses Água, cravo da Índia e hibisco Como que nós vamos preparar? Nós vamos colocar pra ferver Tá fervido, tá até quentinho Vamos colocar pra ferver O meio litro de água Levantou a fervura, começou a ferver A gente vem com uma colher De chá de cravo da Índia E uma colher de sopa de hibisco Gente, é bem fácil de achar esse hibisco, tá? Todo mundo tem que ter ele em casa aqui Eu tenho até outras receitas que vou passar pra vocês A partir de hibisco, tá, gente? Ele é muito bom Ele é um ótimo aliado pra saúde e pra beleza Tá certo? Então, ó Uma colher bem caprichada, bem generosa Pode até mexer, dá uma mexidinha se quiser E agora nós vamos fazer o que? Nós vamos tampar Vamos deixar assim tampadinho por uns 5 minutos Ou até amornar Tá certo? E aí a gente pode tomar até 3 vezes por dia Tá? Esse chá Você vai tomar de preferência antes das principais refeições Tá? Então é bacana você tomar ele no café da manhã No almoço e no jantar Sempre antes das principais refeições, tá? Gente, pode fazer que vocês vão ver a diferença e o resultado Façam por 15 dias Tá? Fez 15 dias, dá uma pausa Achou necessidade, quer fazer de novo? Gostou muito? Aí depois dessa pausa você pode retornar a fazer Tá bem? Mas façam por 15 dias Vocês vão sentir a diferença, gente E a diferença vocês vão sentir Tá certo? E assim, olha Além dele ser Apesar dele ser natural E bem benéfico A gestante não pode estar consumindo Não pode estar tomando, tá certo? Então é isso, gente A dica de hoje foi essa Quem gostou, deixa seu joinha Muito obrigada pela atenção Pelo carinho com o canal, comigo Quem não é inscrito ainda Se inscreva É só clicar no botãozinho aqui ao lado Quem puder Compartilhe com seus amigos Com seus familiares Assim vai me ajudar a divulgar o meu canal E os meus vídeos, tá certo? Todo dia eu tenho uma receita nova Eu falo bastante de kefir Kefir de água, leite O infinito O kombucha Dietas Sucos detox Chás Tá? Artesanatos Dicas de beleza Bem-estar E muito mais, tá bem? O que não falta aqui É receita e assunto Pra tratar com vocês Tá certo? Então, por hoje foi isso Que o Senhor Jesus Cristo Abençoe a cada dia a mais A cada lar Que ele possa invadir a cada lar E alcançar a cada família Com a tua paz A paz que só vem do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe grandemente Até a próxima Até a próxima E 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 até a próxima